Bom, como nós falamos, hoje é dia do comerciário e para falar mais sobre esta data, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Três Lagos, Sr. Eurides Silveira. Bom dia. Bom dia, Israel. Belíssima história. Exatamente, é uma história muito bonita, dia 12 de novembro agora de 2024, ela completa 50 anos de empresa e para nós é muito gratificante, mas é aquilo que eu comentei com vocês também. Para mim, homenagear, para nós homenagearmos uma trabalhadora do comércio que tem 50 anos de história, nós também decidimos homenagear uma empresa de Três Lagos, que tem, se eu não me engano, 56 anos de história. Gerando emprego. Gerando emprego em Três Lagos. Isso vai muito de encontro também com os pensamentos que as pessoas têm do sindicato dos trabalhadores. trabalhadores e dos empresários. Não é uma guerra entre trabalhador e empresário. Na verdade, é um sindicato que representa e vai brigar pelos direitos dos trabalhadores. É o que eu sempre comento, Israel. Isso aí é o mínimo, né? Isso aí é a coisa que nós estamos ali para isso, né? Para discutir convenção coletiva e tal. Mas o sindicato, eu acredito que além disso, nós estamos preocupados com qualificação profissional, né? Porque para nós, quanto mais qualificados forem esses trabalhadores, esses comerciários, né? As empresas vão ter um crescimento bem maior e essas empresas vão ter uma lucratividade maior e nós vamos estar desenvolvendo a nossa cidade com pessoas qualificadas. Inclusive, nós lançamos agora também, né? Eu acredito que vocês acompanharam. Acredito não, vocês acompanharam, né? Porque o Grupo RCN é parceiro número um nosso também. Mas nós lançamos qualificação com premiação. Então, o trabalhador vai lá, ele se qualifica, mesmo ele assistindo uma palestra. No final, nós sorteamos dez prêmios, né? E são prêmios mãos, comprado no comércio, né? E, assim, a gente está até agradecendo as empresas, os gerentes dessas empresas que estão fazendo, assim, algum desconto para nós, né? Para nós adquirirmos essa mercadoria ou esses brindes e sortear para o trabalhador, para o desempregado. Porque uma coisa que a gente sempre comenta, ô Israel, é... Se nós temos know-how em qualificação profissional, eu não posso aceitar o Senai dando um curso de operador de caixa, né? Mas lá no Senai. E sendo que nós temos duas cidades dentro de Três Lagoas, que seriam os predinhos, né? Eu acredito que lá nós devemos ter mais ou menos uns 10 mil moradores ou mais, né? E a Vila Piloto. Então, o que eu estou fazendo com o Sistema S? Nós estamos levando eles para os bairros. Então, se não tiver jeito da gente locomover o Sistema S para os bairros, graças a Deus, a nossa arrecadação está começando a fruir, nós vamos pagar o transporte para esses trabalhadores, fretar um ônibus, né? E levar eles até as instituições para fazer o curso. Porque o governo com o Sistema S, eles têm uma parceria e, de repente, esses cursos estão voltando, né? Por falta... Ah, mas o pessoal não quer fazer. Não! Não é que eles não querem fazer. Eles estão longe, né? E só para vocês terem ideia, assim, da nossa preocupação, há três, quatro anos atrás, nós começamos... Eu cheguei no Sindicato Rural, pelo Senar, tinha um curso de operador de drone. E daí o pessoal... Ah, mas ninguém quer se inscrever. Eu falei, eu tenho interesse nesse curso. Né? Aí o pessoal falou, Euridio, você não vai achar pessoas para se inscrever? Eu falei, não, eu acho que tem público. Aí, Israel, só para você ter ideia, nós qualificamos já 200 pessoas. Para quem? Nós trouxemos esse curso. Nós trouxemos esse curso para as forças policiais. Então, nós qualificamos o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, o pessoal da Polícia Civil, Polícia Militar, né? Aí o CPA2 pegou a nossa região, trouxe para Três Aguas, policiais de Paranaíba, policiais de Aparecido do Taboado, né? Água Clara, toda essa região. Então, nós fomos a primeira... O primeiro conselho de segurança, ou, né? No começo, a parceria era e volta a ser, né? É entre o Sindicato Rural, o SENAR e o Instituto, né? O qual eu sou presidente. Então, nós trouxemos isso aí para Três Aguas. Então, o que eu falo para o pessoal é que nós temos que qualificar o nosso pessoal. E, de repente, os governos investem em qualificação profissional, o sistema essa investe. Então, nós estamos aí para isso. Não é aquele papel do sindicato... Fazer a ponte. Exatamente, fazer essa ponte. Muito bem. Hoje é dia 30, dia de celebrar. O que está agendado? Olha aí um balãozão. Em 30 de outubro, dia do comerciário. Conta para a gente, Eurídios, o que está previsto aí para esta data de celebração. Inclusive, eu já quero até mostrar aqui que eu já ganhei a minha lembrancinha, né? Já ganhamos aqui a nossa lembrança do Sindicato dos Empregados no Comércio de Três Laguas. Por favor, Eurídios. Então, o nosso pessoal trabalhou a noite toda. E continuou trabalhando. O que nós vamos fazer, Israel? O comerciário tem uma lei que instituiu o comerciário. Então, nós vamos distribuir isso aqui, 30 de outubro, dia do comerciário. Comerciário ou comerciária, você sabia que você faz parte da maior categoria profissional do Brasil? Reconhecida pela Lei 12.790, de 14 de março de 2013. Parabéns. Então, nós vamos... Não sei se nós vamos ter perna para isso, né? Porque, simplesmente, hoje o sindicato roda com estagiários, né? Porque a gente tinha chegado numa situação muito difícil. E nós estamos com voluntários, né? Fazendo esse trabalho. Então, nós iremos... Vamos ver se conseguimos visitar 4 mil trabalhadores e passar para eles, que eles fazem parte da maior categoria profissional do Brasil. Olha só, 4 mil. Isso que o Totó está mostrando aí, essa caixa aí, agora essa placa aí, foi entregue? Será entregue ou... É, isso aí foi entregue ontem, né? No Hotel OT. Ah, já começou, então, as celebrações. Aí, nós fizemos... Nós homenageamos 50 trabalhadores. Aham. E ele recebeu uma placa dessa e uma caixinha, né? A gente falando, né? Assim, da importância dele até, né? Que a caixa, ela traz... Acredite, tem muita gente que se inspira em você, né? Então, isso aqui, nós podemos colocar, né? Assim, a gente até fez isso aqui pensando na Dona Ivete. Que está há 50 anos, né? Numa empresa. Então, nós sabemos que ela inspira muita gente. E também, a profissão de comerciário, de repente, um advogado, ele começou como comerciário. Engenheiros, médicos, né? Eu tenho a história de um médico aqui em Três Aguas, que foi meu funcionário. E ele começou como comerciário. Olha só. Né? Ele começou na empresa, a qual eu era gerente. Eu acho que muitas profissões também, porque eu trabalhei no comércio. Totó também já trabalhou no comércio, né? Até chegar a sua profissão. Vamos lá. Final de ano está aí, né? Um momento ímpar para o comércio. O que que já tem o sindicato que está planejando aí para esse final de ano? Além das celebrações, né? Do dia de hoje. Então, Israel. Aí, para o final de ano, né? Automaticamente, nós temos uma parceria com o sindicato patronal. Nós temos uma parceria com a prefeitura, né? Inclusive, até gostaria de fazer alguns elogios aqui. O nosso prefeito, o Anjo do Guerreiro. Foi uma pessoa que sempre, né? Nos ouviu. Só para você ter ideia, quando ele assumiu, nós conseguimos levar a festa do folclore para o centro da cidade, né? Só conseguimos levar para lá. Por quê? Porque o prefeito era o Anjo do Guerreiro. Inclusive, naquela época, a gente estava passando uma dificuldade. Ele vendeu o carro da esposa dele para a gente alocar geradores para levar a festa para lá. Então, assim, o nosso sucesso não seria nada se nós não tivéssemos essa parceria com esse prefeito, que é fantástico. E também parceria automaticamente com o sindicato patronal, né? Com o Sindivarejo. Muito bem. Eurides, então hoje vocês irão distribuir aí essas lembrancinhas para os comerciantes, comerciários, desculpa. E festa, jantar, o que tem planejado? Não, é só essa parte. Porque ontem nós fizemos essa homenagem. Só para você ter ideia, a gente fez homenagem. E no final, nós terminamos com um coquetel na beira da piscina no hotel AT. Que bacana. Então, está aí, gente. 30 de outubro, dia do comerciário. O sindicato dos empregados no Comércio de Três Lagos se fazendo presente, como o mesmo Eurides disse, fazendo a ponte, né? Levando essas pessoas para a capacitação. A gente sempre destaca aqui que o mercado está aí, está aberto, mas precisa de mão de obra qualificada. E uma coisa muito importante que o Eurides disse é fazer essa ponte, levar esse trabalhador até onde estão sendo oferecidos os cursos para que ele possa se capacitar. Eurides, suas considerações finais, por favor. Então, gostaria de parabenizar todos os trabalhadores de Três Lagos. E, na minha opinião, nós somos a maior categoria desse país. Muito bem. Parabéns, então, aos comerciários. Parabéns, Eurides. Você que lidera aí o sindicato. Há quanto tempo já é no sindicato? Olha, já há uns 20 anos. Só que, Israel, nós começamos a trabalhar agora. Porque esses 20 anos que a gente passou pelo sindicato foi tentando quebrar paradigmas. Porque o pessoal não vê o sindicato como um parceiro. O pessoal nos via como um bandido. E, assim, porque realmente existem alguns sindicatos que, de repente, eles estão interessados realmente só em dinheiro. E o que nós arrecadamos, hoje está voltando a nossa arrecadação, nós investimos em qualificação profissional. Só para você ter ideia, nós não temos funcionário. Nós não temos comércio. Então, qual seria o interesse nós de investir em qualificação profissional? Pegar a nossa arrecadação e devolver ela para a cidade, para o trabalhador, em forma de qualificação. Então, se você pegar e parar e analisar por esse lado, nós não teríamos interesse nenhum. E, pelo contrário, todo ano, independente de situação financeira ou não, nós qualificamos de 300 a 500 pessoas para entrar no mercado de trabalho. Isso não é de agora, Israel. Isso há 20 anos atrás. A gente vem fazendo isso. Só que, para você provar no país, no Brasil... Difícil, né? Que você realmente está preocupado com os trabalhadores, está preocupado com as empresas, só agora, depois de 20 anos, estamos conseguindo provar isso. Muito bem, Eurides. Parabéns, então, pela liderança. Parabéns pela frente da categoria e fazendo a diferença no sindicato, buscando essas parcerias, buscando ser a ponte, que é diferente. Muitos sindicatos, como você mesmo diz, preferem construir muros. Aqui em Três Lagoas, constroem pontes.